Fala meu povo, bem-vindo a mais um vídeo do canal QVDRS Então pessoal, fiquei um tempinho sem estar gravando muita coisa aí Que estava meio difícil a gente conseguir gravar algumas coisas Mas aí estamos voltando agora com mais um vídeo assim pra vocês aí Então pessoal, hoje o videozinho é basicamente informativo, tá? Sobre essas pedrinhas que eu tenho aí na mão aí Quem entende de pedras aí já sabe que são ágatas Tem algumas, várias cores aí Mas eu separei três aqui pra gente estar falando sobre essas pedras aqui A primeira pedrinha que eu queria mostrar pra vocês aí pessoal É essa daqui Eu vejo em alguns grupos aí que eu participo, geralmente as pessoas perguntando Pedindo pra ajudar a identificar as pedras E na maioria das vezes aí a gente vê que são ágatas Como existem vários formatos de ágatas aí As pessoas ficam em dúvida às vezes com que tipo de pedra que é Ou às vezes não sabem onde procurar informação E aí acabam perguntando, né? Eu sempre que eu posso responder, eu respondo, né? Não sou entendedor de pedras, mas eu sou um curioso, né? Então quando eu tenho alguma dúvida Então quando eu vejo que alguém tem uma dúvida Eu procuro me informar sobre a pedra E procuro passar informação pra pessoa Então pessoal, essa pedrinha aqui, ó Ela é conhecida como ágata musgo Ela, essa ágata musgo, tá? Passar um pouco da descrição dela aqui Do que a gente encontrou sobre ela, tá? Ágata musgo é uma pedra translúcida Um tipo de calcedona de beleza impressionante Seus padrões em comum Dão a impressão Que uma pequena paisagem foi capturada dentro da pedra, tá? O desenho também é parecido com musgo Por isso recebe-se o nome A propriedade da ágata musgo cresceu no século XVIII Quando agricultores europeus A encaravam como símbolo de prosperidade Pendurando as pedras em galhos de árvores Ou nos chifres do seu gado Atualmente ela pode ser encontrada em diversos países Inclusive aqui no Brasil Tá? Então tá aí, ó Ágata musgo Provavelmente Você deve ter aí Alguém tem essa pedrinha E não sabe Que pedra que é Acho que é uma pedra comum Uma pedra Mas é uma ágata musgo Show de bola a pedrinha Só lembrando, pessoal Que essas pedras aqui Eu não encontrei, tá? A gente não tem Aqui na minha região A gente não tem essas Esse tipo de ágata aqui, tá? A gente tem basicamente Esses aqui, ó Essa é uma ágata que eu encontrei Essa aqui é outra Todas essas são ágatas, tá? Pode ver as linhas aí, ó É uma pedra bruta, tá? Eu só fiz o polimento dela Nessa parte de cima aqui Essa daqui também Eu fiz o polimento de uma De uma das faces Ela corta E ela fiz o polimento De uma das faces Em volta aqui Ela tá bruta ainda Então Esses são os modelos de ágata Que eu encontro aqui na minha região Então vamos pra próxima aí, tá? A próxima A próxima que eu Que eu tenho aqui Pra quem Quem já teve Ou já viu Alguém perguntando Sobre essa pedrinha aqui Sobre essa ágata Essa ágata Que ela é conhecida como Ágata flor Aí, ó Tem vários Vários detalhezinhos A pedra aí Tem As colorações Diferente aí Aí a descrição Dessa pedra Que a gente encontrou Sobre ela É o seguinte, ó A ágata flor É um cristal Translúcido Com inclusões Opacas De calcedônia Que se assemelha A pequenas formações Florais De onde vem Seu nome É comum Entre artesões Por causa Suas belíssimas cores E durabilidade química A ágata flor É considerada Um cristal recente Já que foi descoberta No ano de 2018 Então tá aí, ó Uma pedrinha Foi recentemente encontrada Então provavelmente Deve ter muita Deve ter bastante pedrinha Ainda que não Bastante Bastante formatos Com desenhos diferentes Inclusões diferentes Que ainda estão aí Na natureza Aí, ó Pessoal Esperando pra ser encontrada Top também A pedrinha Pessoal Fazendo um pedido Pra vocês aqui Que ainda não é inscrito No canal Puder se inscrever Aí pra estar dando Aquela força É de graça, né E Deixar aquele like Aí pra gente Compartilhar Os nossos vídeos Aí com a galera E Assiste até o final O vídeo aí Pra estar ajudando a gente Ela tá Crescendo mais O nosso canal E tá trazendo Poder tá trazendo Mais Mais informações Pra vocês, hein A próxima pedrinha Pessoal Que eu tenho Tá Essa pedra aqui Ela é conhecida Como Como Ágata Renda Ágata de Renda Deixa eu focar Melhor ela aqui Então se vocês puderem ver Ela tem algumas 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 listras Alguns Alguns desenhos Lá dentro da pedra Provavelmente Você já deve ter encontrado Alguma dessas pedrinhas Aí E não deu E não deu Muita importância Mas a descrição Um vídeo aí Sobre as pedras tingidas Eu vou só finalizar A descrição aqui Já vamos entrar Nesse Nesse assunto Desta forma As cores Podem ser Realçadas A ágata de renda A ágata de renda Foi descoberta Pela primeira vez Que eu comprei Foram todas Compradas E A pessoa Que me Vendeu O local Que vendeu As pedras A ágata de renda A ágata de renda A ágata de renda Ou seja Ágata de renda Ou seja Tchau. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Baby, you give me, I say bye. Consegue tá fazendo essa diferenciação entre uma pedra tingida e uma pedra não tingida. Beleza, pessoal? Então era isso que a gente tinha pra hoje. Futuramente vou estar trazendo mais um videozinho aí. Vamos ver se a gente consegue estar colocando mais conteúdo. E quem quiser se inscrever no nosso canal aí pra dar aquela força, eu agradeço bastante. Beleza, pessoal? Então, obrigado a todos aí pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.